Shabbat shalom a você que nos assiste, você que está aqui na Rádio Sion, de antemão pedindo pra você se inscrever no nosso canal aí do YouTube, se ainda não é inscrito, e também pra você baixar o nosso aplicativo, é só pesquisar na sua loja aí, preferida, Ensinando de Sion, baixa o aplicativo, lá você vai poder ter acesso exclusivo, a material exclusivo, que vai abençoar muito a sua vida. Bom, dê uma olhada aqui na tela, o estudo de hoje é a paraxá, bem enigmática, hein, essa paraxá, chamada Metzorá, é o que é traduzido como leproso, né, paraxá Metzorá, e o título do estudo é Entendendo a Lashon Hará, diga, Lashon Hará, Lashon Hará, língua má, e é Levítico 14 até o final do capítulo 15, e é um estudo que eu preparei pra você e vai nos trazer esclarecimento sobre um dos piores pecados da Torá. Mateus, tem pecado que é pior do que o outro? Lógico que tem. Não fica simplório assim não, porque a Bíblia não é simplória não. Pela consequência do pecado, você sabe o quê? A gravidade dá do mesmo. Isso que eu tento explicar pras pessoas, não entra nessa que não tem pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Não, tem sim, tem faltas que agravam mais a sua situação diante de Deus, porque agravam mais a sua situação diante do próximo. Quanto pior você trata o próximo, pior é a gravidade do pecado diante do eterno. Por isso que o pecado da Lashon Hará é um pecado que você tem que ficar atento para não cometê-lo, porque ele é catastrófico, catastrófico na sua vida. E é um dos pecados que mais tenha cometido o povo de Deus. Vamos dar uma olhada aqui? Segundo vimos a paraxá passada, a paraxá Tazria, a condição chamada na Bíblia da Torá de Tzarat, muitas vezes traduzida como lepra, não representava uma doença, mas sim uma punição ao pecado da Lashon Hará, da língua má, da maledicência. A mão de Moisés ficou leprosa quando este teve dúvidas em relação à sua missão de resgatar Israel. A Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa quando falou contra a autoridade de Moisés. O metzorá, ou leproso, ele é, na verdade, um motzishemrá. Dizem alguns rabinos que a palavra metzorá, leproso, vem de uma abreviação da frase. Motzishemrá. O que é motzishemrá? É a pessoa que denigre o próximo. Alguém que é fonte de má reputação e que fala com desprezo sobre o próximo. Então, isso aí é dando para você uma introdução sobre Lashon Hará. É o pecado de maledicência. Irmão, mas é muito mais do que você imagina. Se os rabinos no passado fizeram essa associação de lepra com a maledicência, tem algo aí que você tem que aprender. Olha só. O pecado do Lashon Hará, comumente chamado de maledicência, é tão grave que Rambam, Moshe ben Maimon, grande filósofo que revolucionou o judaísmo até de uma forma polêmica na época. O Rambam, o chamado Maimonides, Moshe ben Maimon, o Rambam, ele chega a declarar o seguinte. Olha aqui que ele... Eu peguei isso aqui do Michi Neitorá, o Hilchot Teot, que são as leis para desenvolvimento pessoal. Olha aqui que o Maimonides escreveu sobre a maledicência. Os sábios disseram, há três transgressões pelas quais uma pessoa é punida neste mundo e não tem participação no mundo vindouro. Ou seja, complicado. Esses três pecados aí são os piores que você não pode cometer de forma alguma. São os pecados que a gente fala. Você não pode transpassar para poder garantir a sua vida. Quase todos você pode, mas esses três você não pode. Se uma pessoa te der uma escolha, ou você peca, ou você morre, você tem que escolher a morte. Porque esses três pecados não pode cometer para preservar a vida. Viu? Quais são eles que Maimonides está citando? Idolatria, sexo ilícito e dermamento de sangue. Só que Maimonides vai falar o seguinte. Olha, o discurso maligno, a Lashon Harah, é tão ruim quanto os três pecados combinados. A maledicência é tão ruim quanto se você pegasse a idolatria, o sexo ilícito e o assassinato e misturasse os três, juntasse os três. Eles também disseram, quem fala com uma língua má é como se negasse a Deus. O discurso maldoso mata três pessoas. Aquele que o diz, aquele que o aceita, que ouve e aquele sobre quem é dito. Olha isso, meu irmão. Então a coisa não é tão simples assim. A maledicência, que você vai ver em detalhes aqui comigo, ela traz calamidade. A maledicência traz fuga do shalom, da paz. Você já viu lares que não há paz? Pode saber que são lares onde a maledicência é uma prática. E assim como na Torá, a lepra, a tzarat, que os rabinos falam que é uma coisa meio punição por causa da maledicência, a tzarat ela dava ou nas pessoas ou onde que ela aparecia também. O sacerdote tinha que fiscalizar. Na casa. Então se a maledicência pode ser comparada à lepra, há tanto como pessoas leprosas como lares leprosos. lares onde só se fala mal dos outros. Casas onde só se fala mal dos outros. Casas onde só se julgam os outros. E isso suga a paz do seu lar. Isso traz uma opressão, muitas vezes, da parte de Deus. Porque a presença divina, ela sai desse tipo de ambiente. Porque o pecado é grave. Não é um pecado qualquer. O pecado da maledicência é um pecado grave. Meu irmão, você sabia que o pecado da maledicência, ele atrai juízo de Deus? Grandes calamidades que ocorreram com Israel, ocorreram quando os judeus estavam o quê? Em conflito uns com os outros. É como se o inimigo se aproveitasse daquilo e viesse e acabasse de uma vez e atentasse contra Israel de uma forma muito mais grave. Os sabinos dizem que o primeiro templo foi destruído como punição por causa da idolatria do povo de Israel. E é verdade. A gente lê na Bíblia. Mas e o segundo tempo? Sabe o que eles dizem? Eles dizem que o segundo tempo foi destruído, Deus deixou destruir, por causa do Sinatrinam. Sinatrinam. Sabe o que é Sinatrinam em hebraico? Ódio infundado de um irmão contra o outro. Maledicência de um irmão contra o outro. Falei aqui de Maimonides. Maimonides atuou no século XII e no século XIII já estava tendo uma disputa muito grande sobre Maimonides. A comunidade judaica do mundo, na época, se dividiu em relação à obra de Maimonides, porque Maimonides introduziu a filosofia grega no judaísmo. Não tinha isso. Maimonides era filósofo. E ele introduziu a filosofia no judaísmo. Então houve uma resistência muito grande. E a comunidade judaica se dividiu. Gente que não gostava de Maimonides, gente que gostava de Maimonides. E um chamava o outro de herege. E era aquela briga. E o que aconteceu nesse inteirinho aí? Os dominicanos viram que os judeus estavam divididos e entraram com, queimando a obra de Maimonides, depois decidiram queimar o Talmud. Eles fizeram queimas de livros de Talmud em público. Dando já os primeiros passos para a inquisição. Por causa desse conflito interno. Um irmão odiando o outro irmão por causa de doutrina. Um irmão odiando o outro irmão. Um irmão segregando o outro. Um irmão marginalizando o outro. O inimigo vem e aproveita dessa situação de fragilidade. Meus irmãos, houve expoentes do mundo judaico. Nem vou falar de Yeshua, tá? Do ódio infundado contra Yeshua. Nem vou falar das coisas que Paulo sofreu. Da marginalização de Paulo. Por causa de doutrina. Não vamos falar desse personagem. Não que você já os conhece. Vamos falar de outros da história judaica. Depois você pesquisa sobre Uriel da Costa. Uriel da Costa. Século XVI. Um judeu que nasceu em Porto. Portugal. De filhos de pais cristãos novos. Que acaba voltando para o judaísmo. E tenta mudar-se para Amsterdã. E tenta se unir de novo à comunidade judaica de lá. E o Uriel da Costa, filósofo. Ele começa a ter conflitos com a tradição que ele enxerga no judaísmo da sua época. Tradição rabínica. E ele faz tratados. Ele escreve muito questionando algumas tradições. Meu irmão. O simples fato dele questionar algumas tradições na época. Foi já dado, estirpado sobre ele o selo de herege. Ele foi marginalizado. Foi chicoteado. Dentro da sinagoga portuguesa de Lisboa. E como sinal de humilhação. Colocaram ele deitado na porta da sinagoga. E os membros da sinagoga foram embora pisando em cima dele. Por quê? Porque ele ousou questionar. Mas será que tem que ser assim? Será que essa tradição de vocês está fazendo sentido hoje em dia? Será que é assim que a Torá prescreve que deveria ser feito? Você tem o famoso pintor polonês Maurício Gottlieb. Ou Maurício Gottlieb. Maurício era um judeu de origem ortodoxa. Nasceu na Ucrânia, depois foi para a Polônia. É um pintor fantástico, mas ele sofreu muito antissemitismo na Polônia. Então ele pensou assim. Puxa vida, por que os cristãos nos odeiam tanto? Eles têm um elemento comum conosco, que é Cristo. O que ele começou a fazer? Começou a tentar retratar Yeshua nas suas pinturas. Só que não era o Yeshua da iconografia cristã. Com aquelas roupas, com aquele olho azul. Era o Jesus judeu. É o primeiro artista que representou o Jesus judeu. Se eu não me engano, no século XIX. Ele punha Jesus de talite. Jesus como um oriental, né? Um judeu oriental. Tem um quadro dele famoso. Pesquisa aí. Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Um quadro dele fantástico. Ele tem um outro inacabado. Jesus diante dos juízes. Uma coisa assim. Ele tentou fazer isso. Ele tentou unir. Peraí. Tem um elemento de união entre nós. que é Yeshua. Mas é o Yeshua judeu. E eu, meu irmão, fui perseguido. Não se sabe se ele suicidou, se ele morreu de causas de doença, mas morreu aos 23 anos. Ele tem um quadro famoso chamado Judeus no Yom Kippur. Judeus orando no Yom Kippur. Pesquisa pra você ver. Onde ele retrata uma sinagoga no dia de Yom Kippur. Sinatrinam. Ódio infundado. Maledicência. Amargura. Ódio contra o irmão. Rejeição do irmão. Isso traz juízo de Deus sobre nós. Olha. Mas, afinal de contas, o que é Alashon Harah? O que é a maledicência biblicamente falando? Vamos ver? Olha aí. Se Tiago, Jacó, irmão de Yeshua, está certo, a língua é um animal difícil de tomar. Assemelha-se a um animal de difícil domesticação. O que é Alashon Harah? Ó, uma pessoa comete Alashon Harah quando ela aponta algo negativo, mas verdadeiro, sobre uma pessoa e não há a intenção sincera de corrigir ou melhorar tal situação negativa. É quando você comenta algo negativo de uma pessoa, verdade, aquilo que você está comentando é verdade, mas para que você está comentando? Só para expor o defeito do irmão. Você não tem intenção de melhorar, ajudar o irmão. Você não tem intenção de ir lá conversar com o irmão. Você não tem intenção de melhora nenhuma. Você está expondo os defeitos do seu irmão. Você está falando mal, você está falando dos defeitos de uma pessoa para a outra. Isso é Alashon Harah. Esta comunicação pode ser feita face a face ou indiretamente através de outras pessoas. Pode ser por conversa pessoal, pode ser por telefone, e-mail ou até mesmo linguagem corporal. Isso. se você fizer uma linguagem corporal que rebaixa o irmão, que humilha o irmão, você está cometendo Alashon Harah contra ele. E tem alguns tipos de Alashon Harah. Essa é a mais comum quando você fala uma coisa que é verdade, mas você fala uma coisa negativa do irmão que é verdade, mas você fala com o intuito só de expor. Você não tem interesse de melhorar nada. que é uma coisa eu encontrar com o doutor Francisco que é o nosso presbítero, comentar com ele, falou, ô doutor Francisco, nosso membro fulano, beltrano, eu fiquei sabendo que ele cometeu isso, temos que chamá-lo para conversar com ele. É diferente. Eu estou apontando um defeito do irmão com a intenção de atendê-lo. É como médicos trocando ideias sobre uma situação de um paciente. agora é diferente você ficar conversando, você ficar falando com amigos, com conhecidos, com irmãos, sobre defeitos que você vê e que são verdade. Mas você não tem o direito de expô-los para qualquer pessoa. Isso é Lachonhará. É o mais comum. Mas tem outros tipos de Lachonhará mais graves. Olha só. Também são enquadrados como formas de Lachonhará, porém mais graves. O Motsishemrá que é o quê? Calunial ou difamar. Olha aqui. Esse é mais grave. É Lachonhará. Só que você está falando uma mentira. Se falar uma coisa que é verdade sobre o irmão, mas que é um defeito do irmão, mas que é verdade, você falar já é Lachonhará, imagina você inventar uma coisa ruim sobre o irmão. Ah, mas eu não sabia que era mentira. Mas não interessa. A culpa é sua do mesmo jeito. Por que você espalhou isso para os outros? Ah, mas eu ouvi falar de Beltrano. Você não tinha nada. Então, o que? Fazer? Erechilut. O que é Erechilut? Fofoca. Você ouve, já está falando para o outro. Nem sabe se é verdade, nem sabe se aquilo é verídio. Você já está passando a informação. Você está sendo um mexeriqueiro. Tudo isso é Lachonhará. Mateus, esse é o tal pecado que Maimonides falou que é pior do que os três pecados. É. Isso aqui. Isso aqui traz tanta consequência para a minha vida? Traz. Por isso que, às vezes, você está com um lar sem paz, você está com um lar opresso, você está passando todo tipo de dificuldade, você não consegue ter contato com Deus, você não consegue ter uma vida espiritual e não entende porquê. Eu guardo a Torá, eu guardo o Cachiruto, eu vou na congregação, eu tento guardar, mas olha aqui, a linguinha está lá, afiada, julgando, porque o Lachonhará, ele é um juiz. Por que ele fala mal do outro? Porque ele se acha melhor. Então, por isso que ele vai apontar o erro do outro, vai rebaixar o outro e ele se vê como superior. toda pessoa que comete o Lachonhará, ela está julgando o próximo. Olha o que que o salmista diz no Salmo 34. Quem é o homem que tem prazer na vida? Rofetz Haim, aquele que ama a vida. E quer longevidade para ver o bem? Você quer ter prazer em viver? Deixa de sobreviver e passa a viver. É isso que você tem que querer. A vida tem que ter qualidade, meu irmão. Você tem que ter alegria na vida, tem que ter paz, tem que ter gozo. Vida não é só sofrimento, não. Quem aí quer viver uma vida amante da vida, amante da alegria, ter uma vida de paz? Levanta a mão se você quer. Quem aí quer ter longevidade para ver o bem? Quem quer viver muito para ver o bem? Quer viver muito para ver o mal? A gente não quer, né? Quem quer viver muito para ver o bem? Está aqui a receita da parte de Deus para você. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Está aqui a receita. Para de falar mal dos outros. Para de julgar os outros. Para de acusar os outros. Para de expor o seu irmão. Porque isso suga a sua vida. Olha aqui que o salmista atrelou longevidade. Aí gente acometida por doença, gente adoece, gente morre cedo e as pessoas ficam se voltando contra Deus. Está aqui, ó. Baseado nesse salmo, nós temos um rabino muito famoso chamado o rabino Israel Meir a Cohen no século XIX. Ele escreveu uma série de livros sobre o Lachon Harah. Inclusive tem até 31 princípios para você nunca cometer o Lachon Harah. Quem quiser pesquisar, ele acabou tendo o nome do livro dele mais famoso que chama Rofet Haim. Rofet Haim é esse livro. Ele é chamado de Rofet Haim porque ele escreveu sobre o Lachon Harah. Pesquisa aí sobre Rofet Haim. Você vai ver esse livro e o Shmirat Lachon Harah. Como guardar a língua do mal são duas obras do do rabino Israel Meir Haim. O Rofet Haim. Vamos lá. Mais um mandamento aqui da Torá. Põe aqui na tela. Não andarás como pode ler para mim? O que é mexeriqueiro? Isso mesmo. Pode falar alto. Fofoqueiro. Não andarás como fofoqueiro passando informação que você não sabe se é verdade um para os outros. Principalmente informação mal. Aqui, Principalmente informação mal que expõe o outro. Informação de defeito do outro. De práticas coisa que você viu lá que está errado que o outro fez. Para que você está passando isso para frente? A Torá fala não andará como mexeriqueiro no meio do teu povo. Não atentarás contra a vida do próximo. Opa! Põe aqui na tela. Põe aqui na tela. Põe aqui. Põe aqui. Olha aqui o que Deus fala com Moisés. Está atrelando falar mal do outro com assassinato meu irmão. Quando você fala mal do irmão, quando você expõe o irmão, você está assassinando o irmão. Está aqui um dos primeiros pecados que nós vemos na vida de José. O que José fazia lá no início da história dele em Gênesis? trazia más notícias dos irmãos ao pai. Você acha isso certo? Você acha que o que ele fez foi certo? Olha os anos que ele ficou na cadeia. Ah, mas era vontade de Deus, mas não precisava ter sido assim. Podia ter sido de uma forma bem melhor. Ah, o povo de Israel ficou 40 anos deserto porque foi vontade de Deus. É, podia ter feito em duas semanas e ter sido bem melhor. por que que ficou 40 anos deserto? Por causa do relato catastrófico que os espias deram lá para o povo de Israel. Por isso ficaram 40 anos. Para cada dia que ficaram lá espiando, um ano no deserto. Consequência, meu irmão, José seria levado para ser o governador do Egito. Deus já tinha mostrado em sonho, mas não precisava ser desse jeito. Por quê? Trazia más notícias deles ao Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Baseado em Levítico 19, Yeshua e os rabinos associaram maledicência com assassinato. Não matarás. Aí você acha que você vai guardar o mandamento só não tirando a vida lá do irmão. Não. Se falar mal é uma forma de assassinato, para você guardar esse mandamento você não pode falar mal do próximo. Se você fala mal do próximo você está matando o próximo. Olha aqui. Deste verso os rabinos e também Yeshua e os apóstolos concluem que a maledicência se assemelha ao assassinato pois esvazia a vida alheia. Olha o que Yeshua disse lá em Mateus 5, sermão do monte. Ouviste o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito ao julgamento. Certo. Eu vos digo porém todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão está sujeito a julgamento. Ah, olha aqui, atrelou o assassinato à maledicência. Porque se você está irado contra uma pessoa, se você está guardando amargura em relação a uma pessoa, com certeza você vai praticar contra ela la chonra. Isso é fato. por isso que Yeshua traz isso aqui. Não ira não porque você vai cometer la chonra. Não deixa a ira dominar o seu coração. Não fica amargurado não. Lança a mão da amargura. Amargura é reter o perdão. Perdoa, larga, libera, abençoa. Não fica irado e amargurado não porque você vai falar mal do irmão e Deus vai te julgar. Todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferiu um insulto aí já está no la chonrará. Estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo aqui eu acho que no original é reca, né? Vazio, tolo. Estará sujeito ao inferno de fogo. Olha, meu irmão, olha, as palavras de Yeshua são duras. Por isso que não é muito comum a gente ouvir pregações sobre as palavras de Yeshua porque é duro. O pessoal gosta de Paulo que é mais graça, mas Yeshua eles não gostam não porque é ali, ó. Está achando que não matar é só não tirar a vida do outro fisicamente? Quando você fala mal do outro você está assassinando. Quando você deixa a ira inundar o seu coração contra o seu irmão você está o assassinando e está morrendo junto com ele. Porque você está sendo julgado por Deus. Pois, Yeshua continua no capítulo 7 de Mateus. Com o mesmo critério que você julgar você será julgado e com a medida que você medir te medirão também. Por que as pessoas não entendem essa regra de prata do judaísmo que Yeshua está expondo aqui? Se a de ouro é faz com o próximo que você queira que faça com você a de prata é essa aqui. Do jeito que você trata você será tratado. por isso que todo mundo que julga os outros é sempre alvo de juízo. O cara que julga ele é julgado constantemente e reclama porque todo mundo julga a vida dele. Porque ele é o maior juiz. do jeito como você trata os outros você vai ser tratado por Deus. Yeshua deixa isso claro na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas faltas o que? Ah assim como eu perdoo o meu próximo perdoa Deus. E se você não está perdoando ninguém você acha que você vai receber perdão? É meu irmão a coisa não é igual você está pensando não. A coisa não é automática igual você pensa não. do jeito que você age você quer de Deus perdão? Perdoa. Você quer de Deus paciência com você? Seja paciente com o outro. Você quer que Deus te trate com paz? Dê paz ao outro. Tem gente que tem prazer em tirar a paz do próximo. É prazer a pessoa tem um gozo interno de tirar a paz do outro. Ela sabe como te sai ela sabe como provocar ela sabe como dar uma indireta ela quer provocar a pessoa gosta de tirar a paz alheia. Pessoas assim não tem paz. São pessoas constantemente angustiadas. Por quê? A gente é a regra de prata do jeito que você faz será feito com você. Ninguém me aceita mas você está aceitando as pessoas? Yeshua lá em esse capítulo é excelente né? em Marcos 7 porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios a prostituição os frutos os furtos o homicídio o adultério a avareza a malícia o dolo a lascivia a inveja a blasfêmia a soberba e a loucura olha aí gente peraí peraí loucura ah o sujeito tem um problema mental é meio doido às vezes é isso aqui de que ele está enchendo o coração dele? Essas coisas dominam o ser humano todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem então o camarada o camarada que proclama Alashon Hara sobre o próximo o que está motivando ele a falar mal do próximo? Amor não é o que você acha que está dentro dele que está fazendo ele falar mal do próximo? Inveja soberba ciúme malícia amargura ele fala mal porque tem algo dentro dele que está motivando ele falar mal do irmão ele espalha mentira ele espalha fofoca porque tem algo dentro dele que está motivando ele fazer isso e é de dentro que provém todos esses males ora Tiago o capítulo 3 inteiro vai falar sobre isso mas vamos falar só o verso 6 a língua é fogo é mundo de iniquidade puxa vida a língua está situada entre os membros do nosso corpo contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno Yeshua fala algo bem parecido você chama o irmão de breca de tolo você está sujeito ao fogo do inferno Tiago está falando a mesma coisa tudo é da língua ele fala com a língua você abençoa você acha que você pode com a mesma língua abençoar e amaldiçoar mas tem gente que acha que pode usa a língua aqui para louvar a Deus no sábado de manhã e nos outros seis dias da semana usa a língua só para poder destruir os outros tem alguma coisa errada aí Paulo ensinando a Tito lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades que sejam obedientes estejam prontos para toda boa obra não difamem a ninguém a difamação não é só quando você fala algo mentira uma calúnia a difamação é quando você relata algo negativo do irmão mesmo que seja verdadeiro e você não tem intenção de ajudar não difamem ninguém nem sejam altercadores é isso mesmo doutor Francisco altercadores os advogados vão gostar desse verbo altercar o que é altercar? polemizar ser polêmico defender seu ponto de vista no meio de polêmica não entre nesse tipo de discussão servo de Deus não entra em polêmica servo de Deus não causa polêmica servo de Deus não defende suas ideias em meio a polêmica é, meu irmão por que a gente não começa a andar mais segundo a instrução apostólica? não seja polêmico você sabe que o negócio vai gerar polêmico por que você solta lá? sabe que esse tipo de fala é polêmica? não fale desse jeito evite a polêmica seja sábio defenda seus argumentos num ambiente mais inteligente num ambiente mais pacífico claro que você tem que aprender a defender seu ponto de vista mas não no meio de polêmica porque no meio de polêmica ninguém ouve ninguém aqui ó ninguém ouve ninguém no meio da polêmica lá você escrevendo lá no facebook no instagram ninguém tá ouvindo ninguém ninguém tá lendo ninguém você tá perdendo seu tempo cada um tá ali pra poder defender o seu ninguém tá ouvindo o que você tá dizendo é polêmica não vai levar ninguém a lugar nenhum e os que gostam de polêmica até sentam e fazem o café pra ficar só assistindo e você lá alimentando esse pecado dos outros mas sejam o que cordatos prova de toda cortesia para com todos os homens isso aqui tá isso aqui tá faltando no mundo de hoje isso aqui já tá já tá quase extinto é raro você ver uma pessoa cordata hoje educada hoje todo mundo é agressivo todo mundo você fala uma coisa ou outra pessoa não entende você já vem com agressividade pra cima da gente você fica meu Deus que dê o amor no próximo uns com os outros todo mundo tá né aquele individualista todo mundo pensando em si mesmo em si próprio é eu 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 defendendo o meu não sei o que e tal o próximo que se vire pra lá né que dê a cordialidade que dê o ser cordial com todos salmo 15 quem senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade que não difama com a sua língua e que não faz o mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho esse vai habitar com Deus Yeshua pensou nesse salmo quando ele falou na casa de meu pai há muitas moradas eu vou preparar pra você é nesse sentido aqui ó quem é que pode habitar com Deus quem tá próximo a Deus é quem anda em justiça e trata bem o próximo 1 Coríntios 5 mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo seu irmão for impuro avarento idólatra ou mal de epa dá o pause aqui então Paulo tá comparando a maledicência com a idolatria sim é tão grave quanto Paulo tá comparando a impureza com a maledicência sim é tão grave quanto a Torá compara com a lepra e você lá recebendo esse irmão na sua casa e você lá saindo com ele e você lá viajando com ele ah meu irmão a palavra é clara não se associe com esse tipo de gente é como se ele fosse impuro idólatra avarento se você se você tá perto dele ele só fica falando mal dos outros meu filho ó ó beberrão você não gosta de ficar perto de gente bêbada não devia gostar de ficar perto de gente que fala mal dos outros tá no mesmo categoria o roubador com esse tal nem ainda com mais por que que o povo não tá ouvindo a palavra de Deus o homem perverso espalha contendas o difamador separa os maiores amigos é ou não é meu irmão aham é o perverso como ele tem maldade dentro dele do coração só parte maldade ele só espalha contenda é o irmão que nas congregações ele só é aquela pessoa que ele vai espalhar a contenda vai espalhar o problema onde ele tá onde ele estiver tem problema se o problema não é com ele é com os outros e ele vai te trazer o problema dos outros ah ele é especialista nisso ele tá todo dia lá trazendo o problema dos outros você viu fulano você viu não sei o que sempre o problema faz parte dele esse camarada só espalha contendas porque ele tem perversidade no coração e o difamador separa os maiores amigos agora olha esse versículo aqui provérbios 26 20 sem lenha o fogo se apaga não havendo maldizente cessa a contenda ou seja o maldizente destrói a comunidade isso é fato tira o maldizente a paz volta a reinar amém Rarciono amém vocês são testemunhas disso você tira o maldizente a paz volta a reinar a gente é princípio de Deus é princípio divino quem tem ouvidos pra ouvir meu irmão leva esse Lashon Harah a sério as pessoas não levam isso a sério é começar da minha pessoa as vezes você passa batido nesses princípios e fala assim gente é grave isso que eu fiz é grave esse comentário que eu teci isso é grave quando você tem um Lashon Harah direto na mente você tenta se preservar se precaver dele você tem que ser precavido não caia no Lashon Harah não comente mal das pessoas perto de ninguém nem sozinho nem perto de ninguém nem pros seus filhos nem pra sua esposa porque eles vão te imitar eles vão te emular já ouviu isso que menino que fala as mesmas coisas do pai o pai fala mal do fulano e o menino também fala mal da mesma pessoa porque ele vê isso em casa olha que estrago vamos ficar de pé e você vai ler comigo essa última frase aqui esse último texto aqui vamos lá você pode ler comigo vamos lá em cima todos juntos pode pôr aqui na tela pro pessoal de casa acompanhar vamos lá temos que começar a ver o maldizente o fofoqueiro e o caloneador como um leproso como alguém que está tendo a sua vida consumida como alguém desfigurado pelo pecado a lepra desfigura assim como a maledicência desfigura assim como tememos uma contaminação viral devemos temer estar perto ou dar ouvidos ao pois nos contaminamos se emprestamos nossos ouvidos a sua lachon rara peca quem fala peca quem ouve por que você está dando ouvido pra gente assim se o camarada testou positivo por covid você não vai na casa dele você deveria agir da mesma forma com alguém que fala mal dos outros a bíblia manda você considerá-lo como um leproso no sentido de não fique perto que ele vai te contaminar não fique perto não se associe não coma com ele exorte-o em amor meu irmão você está cometendo um lachon rara você não para de falar mal dos outros ah mas é verdade mas alachon rara é quando é verdade você está falando comigo aqui com a intenção do outro melhorar então vai lá falar com ele procura o irmão fala com ele exorta o irmão em amor pra que você está me falando isso? vamos lá assim como a lepra na Torá era atribuída a indivíduos e também a residências há muitos lares que são contaminados com a lachon rara sendo ambientes de inveja rancor amargura e morte a vida alheia através da amar ao próximo como a ti mesmo implica em praticar a lachon ratov opa agora você entendeu qual que é o antídoto pro lachon rara lachon ratov o que é lachon ratov a boa língua meu irmão amar o próximo é praticar lachon ratov passa a elogiar as pessoas mas fulano não tem nada pra elogiar tem agora você me desculpa mas tem ninguém é 100% mal sempre tem algo que você pode trazer de bom na vida de alguém elogia aprenda a elogiar pratica o lachon ratov aqui ó sabia quando você elogia as pessoas e elas não estão presentes você você ganha respeito principalmente em ambiente de trabalho quando você elogia o colega sem o colega estar presente você ganha respeito eles passam a te respeitar aprenda a praticar o lachon ratov bem dizer as pessoas olha o bem dizer e o falar bem do nosso semelhante é assim que nós vamos combater toda lachon ratov que é proclamada sobre nós como é que nós vamos combater Yeshua dá a dica aqui ó bendizei aos que vos maldizem orai pelos que vos caluniam restauração já em nome de Yeshua amém se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do Youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil Israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e xalão xalão e aí Legenda Adriana Zanotto